Eu também não vou ensinar. Quem não tá bem? A mim não. O que não pode ficar sem? Sita. Eu vou ler o parabéns. Parabéns ao anjo. Eu vou dar a dor que eu disse. É um? Vai de cima dela. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Ai, eu já tô. Quero. Quero, Jorice. Eu vou tomar com açúcar pra ela. Ai, desculpa. Calma, calma. Ai, eu consigo. Eu só achei você, Dina. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada.